É nóis a fera, novamente na voz, é esperto na área de novo, e agora improvisado porra, agora é na hora E aí mozinho, mozinho aí do complexo, e aí da feira, e aí do barriba, dali da baixada, e aí do buracão Faz os dois da facção, ô parceiro, faz os dois da facção que é tudo nóis Mas o Dani é o caralho, bota a cara não, porra, assim que a bala come, é dois, é a nova, vem, vem, vem Daquele jeito, vou mandando improvisado, levando meus irmãos, das áreas do funcionário Espeço o Chico na voz, mandando proibidão, um salve lá pro gado, um salve pro garotão Os irmão tão no plantão, todo mundo encabulado, vou botar a cara do peito, leva de quarenta e quatro Mas se já deu o papo, na feira de oitizeiro, se botar o bigode, vai voar tá aquele chique Todo bonde tá pesado, mano, puta que pariu, nóis faz estaco de pistola, imagina nóis de fuzil O menorzinho da pista, não tá passando nada, até todas novinha, manda um salve pra ocália Tô comendo aqui do um, tá ligado como é, é na esquina trapo, os alemão botou de ré Se botar a cara aqui, já sabe qual é o proceder, tá o Caio e o Net pra botar bala pra cunha Também o mano CP, passou toda a visão, ligeiro no rodeiro, passando a conexão Isso é rima na hora, não esqueça os irmãozinhos, o salve do FB, o mando daquele jeitinho Desse jeito que nós tá, o papá que é reto, improvisando na hora, demorou, chegou o espé Um alô mano pediu, o Paulinho, o mano dindo, também eu peço aqui, liberdade lá pro Vitinho A lili do Pitbull, logo logo vai chegar, e lá no Guaibão, a gelada nóis vai tomar Pra comemorar geral, o papá que é reto, também no Guaibão, um alô pro Mago Roberto Tudo tá ligado, o menor não tem caos, se fechar com a roca, deu o F1 e demorou Os parceiro tá fechado, alô pro Parque do Sol, também os Pacha Preta das Aradas, o girassol Se você não tá ligado, não posso me esquecer, pois bota a cara que nós faz as coisas acontecer Também desse jeito mesmo, é em pé que improvisando, aqui é novo o Cátia, só vou cuidar de dois canos O bode tá pesado, o papá que é reto, 5, 3, também, oi tá ligado, é repeteco Não posso me esquecer, um alô da Nova Cádia, o memo tá ligado, um alô rua da mata O menor naquele pique, fazendo palmeamento, se cai dentro das áreas, pode que é só lamento Tô comendo, tá preparado, é daquele modelo, um alô mano grandão, e Zé Aldo daquele jeito Não posso me esquecer, de todos meus irmãos, se fechar com a roca, já faz o doido a facção Um alô lá pra montar, o barulho tá sem dúvida, é bala pra caralho, F3, filha da puta É bala pra caralho, F3, filha da puta É a rima na hora, porra, tá ligado, um alô com meu parceiro A liberdade vai chegar, pitbull, fica tranquilo, porra, é tudo nó É o DJ Natan, destino na concorrência